Olá, meu nome é Jacques Santos e hoje eu vou falar sobre isenção de GTI na Amazon e como cadastrar marca na Amazon. Se era exatamente essa informação que você estava procurando, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal para sempre ter acesso a conteúdo gratuito como esse. Eu já fiz aqui no canal um vídeo sobre isenção de GTI na Amazon e um vídeo sobre o cadastro de marca na Amazon. Só que recentemente a Amazon fez várias atualizações aqui na plataforma e agora a maneira de fazer isso mudou. Então por isso eu estou atualizando aqui para que os vendedores saibam como fazer agora. Então como que eu recomendo que você faça esse procedimento? Você precisa criar um anúncio. Então você vem aqui no menu catálogo adicionar produto. Seleciona a opção estou adicionando um produto que não é vendido na Amazon. Eu vou simular aqui a venda de um tênis de bebê rosa. Vou selecionar o tipo de produto, vou escolher a categoria, certo? Eu vou digitar aqui o nome de uma marca que não existe. Vou colocar aqui bebê lindo. Se esse produto também não tiver um GTI, você seleciona aqui não tenho uma ID de produto. E quando você clica em próximo, aparece essa mensagem aqui falando o seguinte. A aprovação do nome da marca é necessária. O nome da marca inserido não foi aprovado pela Amazon. Você precisa solicitar a aprovação para publicar produtos usando esse nome de marca. E abaixo está escrito, isenção do código universal de produto PC necessária. Você indicou que seu produto não tem uma ID de produto. Você precisa solicitar a aprovação para publicar esse produto sem uma ID do produto. Então para fazer essas duas coisas, você clica aqui nesse botão, candidate-se para vender. E aqui a Amazon explica que para aprovar a sua solicitação de isenção de GTI, a Amazon também deve aprovar a sua marca. Você pode solicitar a aprovação de marca e a isenção de GTI ao mesmo tempo, enviando a seguinte solicitação. Então eu devo admitir que esse processo aqui, teoricamente, vai ser muito mais prático do que eu expliquei nos outros dois vídeos, porque eram dois procedimentos que você fazia separadamente. Então se você puder já fazer as duas coisas de uma vez, vai acelerar muito a liberação do uso da marca e de não ter a necessidade de inserir no GTI. Eu vou compartilhar com vocês quais informações serão solicitadas. É pedido que você insira o URL do site da marca, mas é opcional. Se a marca não tiver site, não precisa adicionar. Em seguida, você tem que selecionar os tipos de produto que você quer vender. Então, por exemplo, se é um tênis de bebê, vou clicar em pesquisar. E aí então você vai selecionar aqui a categoria que você julga que é a mais adequada. Aqui como é um tênis, eu vou selecionar essa categoria aqui. Apareceu aqui embaixo. Então a próxima informação solicitada é que você envie documentos. Você precisa enviar pelo menos duas imagens do produto e ou das embalagens da marca Bebelindo. E deve seguir as seguintes regras. A identidade visual em seu produto ou embalagem deve corresponder exatamente a Bebelindo. São permitidas diferenças na capitalização. Ou seja, nesse exemplo que eu estou dando aqui, por exemplo, uma caixa de tênis de bebê. Tem que aparecer escrito na caixa Bebelindo. Você não pode enviar a foto de uma caixa que não apareça a marca do produto. Se não tiver a marca na caixa e tiver no próprio tênis, no próprio produto. Então aí você envia a foto do produto. Em seguida fala, as fotos devem ser tiradas por você. Os produtos devem ser segurados na mão ou colocados em uma mesa. Imagens alteradas digitalmente ou photoshopadas resultarão na recusa da sua inscrição. Então você não pode usar fotos, por exemplo, do fabricante ou fotos que você encontrar na internet. Não faça isso porque eles têm como verificar esse tipo de coisa. Tire uma foto você mesmo, na tua mão, ou coloque em cima de uma mesa do jeito que está sendo instruído aqui. Em seguida fala, a identidade visual Bebelindo deve ser estampada, costurada, impressa ou colada no produto e ou na embalagem, de forma que não seja facilmente removível. E por último, a identidade visual não está infringindo a marca registrada de outra marca. Então se você tem certeza que o produto que você está vendendo preenche todos esses requisitos, você seleciona eles aqui. Em seguida você clica em selecionar arquivo e adiciona no mínimo duas imagens do produto ou da embalagem. É só você clicar aqui em selecionar arquivo, que vai abrir as imagens aqui no teu computador. É só você selecionar, clicar em abrir, que as fotos vão ser adicionadas aqui. Caso você queira, tem esse campo aqui para você adicionar algum tipo de comentário. Mais abaixo aqui, está pedindo que você insira um endereço de e-mail para a Amazon entrar em contato com você, vendedor, e um telefone. Mas o telefone é opcional, você coloca se você quiser. Mas eu recomendo fortemente que você coloque, porque se a Amazon não conseguir falar com você por e-mail, aí provavelmente eles vão tentar por telefone. Depois que você preencher todas essas informações, a única coisa que você precisa fazer é clicar em enviar. Então, espero que essa informação tenha sido útil para você a qualquer dúvida. Deixa aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho